Então a criatura vem então aqui ao fólio, num contexto de pré-lançamento de um disco. Um disco que se vai chamar Aurora. É a Aurora da Criatura. Essa Aurora da Criatura é uma espécie de esperança que nós sentimos e que vale a pena quando nos juntamos sentirmos que é algo legal. Mesmo que seja ilusório, mesmo que não seja nada, a verdade é que faz-nos caminhar. Esta próxima música é a música que dá nome a esse disco. Também se chama Aurora e começa com o nosso grande homem, quiçá mais português de Portugal, Cassito Barbosa. A Criatura da Criatura. 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 Amém. 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 Amém.